Chico, uma denúncia anônima trouxe a nossa reportagem até aqui, na rodovia que liga Araraquara a Bueno de Andrada. As margens dessa rodovia tem a rua Djalma Capistrano da Silva, aqui no Jardim Planalto. Nesse local, imagens mostram uma festa clandestina que ocorreu durante o dia e quase a noite toda deste domingo. Veja as imagens. Dezenas de carros. Para quem nos acompanha, está vendo aí, tem dezenas de veículos. Você falou em aproximadamente 500 pessoas, é possível o espaço, a gente percebe que é um espaço grande, parece ser uma chácara realmente. Agora, fica difícil para fazer uma abordagem, uma única viatura num local como esse. Sendo viatura da Guarda Municipal, que não tem armamento letal, ou a própria Polícia Militar. Então, o que tem que ter, o que tem que ter é um trabalho conjunto, uma força-tarefa montada com polícia, com setor de fiscalização, guarda municipal, trânsito, para ir em quantidade suficiente para fazer abordagem. Porque senão vai ficar assim. Registra a imagem, não resolve o problema. Daí, de repente, algumas pessoas podem ter saído contaminadas e começar a superlotar culpas, leitos da Santa Casa, do Hospital Estadual de Américo, e o problema pode continuar. E a gente tem a preocupação da segunda onda, que já está na Europa, né? É que o jovem acha que ele não vai pegar o vírus, Chico. E aí, a gente tem que reforçar a ideia de que você pode contrair o vírus e pode passar para a sua mãe, para a sua avó e outras pessoas. Então, neste momento que a gente vê tanta gente na praia, tanta gente frequentando a academia, o jovem, ele se acha no direito de fazer festa. E aí, o que acontece é isso. A polícia não tem como agir, porque se for agir, vai entrar em conflito. A gente tem fiscais que não dão conta de fiscalizar a cidade inteira, e esses jovens acabam fazendo esse tipo de festa. Chama atenção, viu, Marcelo? Chama atenção o seguinte, né? Que esse pessoal tem um poder de organização incrível. Sim. Ou seja, você consegue reunir num espaço fechado tantas e tantas pessoas. Não dá para contar quantas pessoas têm ali, mas pelo volume de carro. Se você for fazer uma conta básica de pelo menos três pessoas por carro, você faz uma ideia de quantas pessoas estavam nesse local. Olha, eu vou ter que meter a minha colher exatamente nesse mingau, porque, em primeiro lugar, eu não sei qual seria o espaço disponível para essa festa, porque a quantia de carro ali representava que havia muitas pessoas. Agora, estaria havendo aglomeração no recinto? Eu não tenho nenhuma imagem interna do recinto. Aglomeração é o que acontece quando você vê shows de grandes cantores, está certo? Então, todo mundo ali amontoado, junto... Deixa eu concluir, por favor. Quem quer falar? É o Marcelo? Isso. Marcelo, deixa eu só concluir o meu raciocínio. Você deixa um minutinho? Então, o que eu tenho que dizer é que eu não vi as imagens internas ainda, mas, de repente, pode ter aí muitos carros, mas o espaço é muito grande. Então, as mesas estão bem separadas, as pessoas estão de máscara, só tiram a máscara a hora que chega a alimentação. Ontem, por exemplo, eu saí com a minha esposa e estava afim de comer alguma coisa fora. Está certo ou não? Olha, de Araraquara a São Carlos, não encontrei um restaurante que não tivesse com uma fila de um quarteirão. De um quarteirão. Olha, não tinha um restaurante que não tinha fila de um quarteirão. Está certo? Quer dizer, com controle de entrada. Poderia estar todo mundo já dentro do restaurante, mas não tinha vaga para tanta gente. Então, as pessoas estavam na fila de máscara. Não entrei em nenhum. Está certo ou não? Então, eu encontrei um restaurante, tinha pouquíssima gente, as margens da rodovia de São Luís. Então, eu falei, vou parar aqui. Lá tinha várias medos ocupadas. Parei ali com a minha máscara, pedi minha comida deliciosa, experimentei, almocei e fui embora, eu com a minha esposa. Então, olha, eu acho que o primeiro passo que tem que se ver aí, não é dizer que tem muito carro. Quero saber qual era o espaço interno. à disposição da mesa. Porque, do início da pandemia até hoje, nós já evoluímos muito. Evoluímos muito. Coisa que não aconteceu na Europa, com todo mundo junto nos bares. Eu vi lá, as imagens mostravam, todo mundo concentrado. Aí está errado. Você entende? Pode ter muita gente nessa festa aí, mas dentro do recinto, com espaço total, com mesas distantes, e as pessoas não estavam concentradas. O que o senhor não está citando é que esse tipo de evento não está autorizado ainda em Araraquara. Não está autorizado, não. O decreto não permite. E você tem lá? O decreto não é restaurante. Ali é um espaço, pelo que a gente percebe, um espaço para evento. O espaço cabe 5 mil pessoas, tinha 1.500, e aí? Como é que faz? É restaurante, Marcelo Banholi, esse local? Não, é um local para festa, inclusive é um local que não tem esse tipo de adaptação. E, Madalena, é possível ver que só tem um quiosque e ele está totalmente lotado. Bom, aí já é outra coisa. Dá para ver que ele está totalmente lotado. São diversos carros e todas as pessoas estão apenas em um coberto de quiosque. Inclusive, você vê pessoas para fora, porque não cabe dentro desse quiosque. Então, por isso que eu disse a você, eu estou vendo... É, e a gente percebe que tem vários carros dentro do espaço também, Madalena. Se você observar essa imagem... Não tem imagem interna? Tem vários carros lá dentro também. Então, não está autorizado esse tipo de evento em Araraquara. A gente está até recebendo a informação que, a partir de novembro, há, na verdade, uma possibilidade do comitê já autorizar o funcionamento de festas infantis, de bufês infantis, com ocupação no máximo de 40% da lotação do espaço. Agora, até este momento, dia 26 de outubro, não tem autorização para esse tipo de realização. Se eu estiver equivocado, eu espero que a chefia da Guarda Municipal, a Secretaria de Segurança Pública, que é o setor de fiscalização da Prefeitura, traga aqui uma informação mostrando que o decreto autoriza esse tipo de evento. E outra coisa, vale lembrar, Madalena, que nessa festa tinha banda, tinha DJ, estava tendo um festão mesmo, não era festinha, não. Inclusive, nós recebemos denúncia aqui, enquanto a gente está falando no Facebook, e o pessoal está dizendo que tem músicos fazendo papel de palhaço, porque fazem toda a situação de cuidado, não aceitam contratos onde vai ter aglomeração, mas existem situações onde até banda, DJ, pode ocorrer. Então, o pessoal está bem bravo. E lá, não é nem uma chacra, você percebe que é um coberto redondo, um biombo ali, sei lá, um quiosque onde a aglomeração toda está nesse local. E ninguém conseguiu acabar com esse evento. A Guarda Passa não consegue agir. Mas o município tem que se estruturar para isso, Banholi. É muita gente, mas o município precisa encontrar meios de resolver o problema. Porque a Guarda Municipal Passa não consegue resolver. Não, a polícia tem ordem para chegar lá e acabar. É o município de forma... Tem um decreto. O decreto tem que ser... Exato, mas quem tem que fiscalizar o decreto? O decreto tem que ser colocado em prática agora. Sim, por quem? O que você quer que o pessoal vai fazer? Então, tem que chegar lá, a polícia tem que chegar lá e fechar. Se está ferindo o decreto, o decreto tem que ser observado pela polícia. Primeira obrigação do município. Se o município não conseguir resolver o problema, pede apoio das forças de segurança do Estado. Então, parece que pediu apoio e a polícia não pôde ir porque estava no Estado... Porque não teve um planejamento. Essas festas são realizadas pela internet. Ninguém consegue exatamente localizar esse tipo de planejamento. Era a polícia chegar lá, chamar o organizador. Então, quer dizer, chamar o corpo de bombeiros com água e jogar em todo mundo e ir embora. É a única coisa que pode ser feita. Tem que ter força tarefa. O trabalho que tinha que ser feito foi feito. Parece que está autuada a empresa, não está? Não, ninguém foi abordado. Não teve abordagem de nada. Passaram na frente, visualizaram esse tumulto, não abordaram. Marcelo, você disse que... Você disse que... Chico, não se precipita, não. Não estou me precipitando. Eu ouvi o Marcelo Bonholli falar. Ninguém foi abordado. Eu ouvi o Marcelo Bonholli dizer sim que a polícia não foi porque não tinha policial. O que que estava no campo? O que que foi? Matalena, foi uma ou duas viaturas no local, mas a situação é a seguinte. Com uma quantidade de pessoas tão grande, que é 500 pessoas mais duas viaturas da guarda, que tem dois guardas, mas no total são oito policiais e dos oito, quatro estariam armados. Uma situação dessa, a polícia militar não age porque é inferioridade numérica, desproporção de força, não dá pra agir. Então eles foram, conversaram, fizeram registro do boletim de ocorrência pra evitar que desse uma confusão ali muito grande, aparecesse um rapaz aí doido, embriagado, tentasse tomar a arma do polícia, o caba tirando, dá uma pessoa morta e consegue aquele rolo todo que a gente já conhece. Então, então, doutor Eliana aí, a culpa é da senhora, que a senhora devia ter pego uma cinta, ir lá e tirar participante, participante com a cinta. É isso que o Chico, o Chico Lourenço, que é a senhora, fosse lá com uma cinta, a senhora e o pessoal do comitê de contingência, fosse lá e tirasse todo mundo a cinta. Quer dizer, a polícia que tinha que tirar, a polícia que tinha que se virar e dizer o seguinte, olha, pode começar a dispersar, pode começar a ir embora, para tirar a invasão da terra, lá teve policial. Por que que não pode tirar aí? Porque teve planejamento. Então, é planejamento. Reintegração de postos, tem planejamento, tem uma articulação do Ministério Público com o Poder Judiciário para determinar e mandar a quantidade de viaturas necessárias. Não, o meu negócio é comprar a verdade aqui, Madalena. Eu que estou contando a verdade. Não, você está desviando. Você está desviando o seu ponto de vista. Não sei se tem interesse em desviar ou não e colocar palavras na minha boca. Defenda o seu ponto de vista. É a polícia que tem que agir, rapaz. Defenda o seu ponto de vista. Não diga para mim o que eu não disse. Como aconteceu com a mulher da praça? A mulher da praça, ela quebrou um decreto A mulher da praça é outra história. A gente pode voltar ao debate. Nesse momento que eu estou te dizendo, tem um decreto municipal assinado pelo prefeito municipal Edwin Silva. Então, se tem um decreto assinado, tem a obrigatoriedade de colocar o decreto em prática. Se não conseguir colocar, aí se estruture, se articule com as forças de segurança para montar uma frente, uma força tarefa. isso teria sido interrompido. Então, a polícia chegou lá e disse que não tinha condição Porque a polícia não tinha comunicação prévia para montar uma estrutura com uma quantidade de viatura com um número de homens suficiente para fazer esse tipo de trabalho. Olha, mas que... Eu achei que você está começando a ficar... Não. Vocês são desesperados para poder arrumar alguma treta. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Para jogar em cima da doutora Eliana. De jeito nenhum. Pelo contrário. Tem o maior respeito pelo trabalho. Parece uma coisa impressionante, Fernando. Eu tenho o maior respeito pelo trabalho da Eliana Onainda. da Secretaria da Saúde. Então, agora, o que você queria que você fez? Eu estou falando que o município tem que se estruturar, tem que ser um trabalho setorial, um trabalho, digamos, com vários setores da Prefeitura, multissetorial, inclusive envolvendo trânsito, envolvendo fiscalização, envolvendo guarda municipal, polícia militar. A polícia militar é apenas um braço dessa estrutura, Madalena. Você está enrolando, você está embromando. Não, estou deixando muito claro aqui. Você que não quer enxergar. A festa é clandestina, a festa é clandestina, ninguém sabia. Se fosse pedir autorização, ninguém ia dar. Agora, a festa é clandestina. A polícia foi chamada, foi lá e não, acabou com a festa. Agora, a culpa de quem? É minha? É sua? A culpa é daquele que tem que, logicamente, fazer vigorar o decreto. Está certo? E quem tem que fazer vigorar o decreto, cidadão? Não é o município, é um decreto municipal, não é estadual, Madalena. É um decreto municipal. O decreto tem que ser, logicamente, as regras do decreto, alguém tem que aplicar. Quem é que vai chegar lá? O prefeito com o cinta? Não. A doutora Eliana com o cinta? Quem tem que chegar? Quem, então, me explica, Chico? Eles têm que apenas determinar por meio de um trabalho bem articulado, que tenha exatamente um acompanhamento, uma frente, uma força, com vários setores. Eu entendi. Eu só quero tentar entender um outro detalhe, Chico. Primeiro, o que impede de acontecer de novo semana que vem? Nada. Nada está sendo feito para impedir. Vamos começar aqui. Agora, o que tem que ser feito para impedir, Chico? Vamos fazer um esforço de entendimento. Madalena, olha, esse local tem um dono. Eu posso até entender que, no momento ali, as condições não eram muito pertinentes para se fazer uma abordagem. E quem tem as informações desse dono? Bom, muito bem. Agora, vamos lá. Agora, hoje, aquilo já aconteceu, não tem mais como mexer nisso. Mas hoje, a prefeitura tem como saber quem é o dono desse local. Muito bem. Está mais do que nunca registrado que houve aglomeração ali. As imagens provam isso. O que vai acontecer hoje? A identificação do local, a identificação do dono, para que amanhã, ou quem sabe no próximo final de semana, a cena não se repita. Eu acho que a gente tem que entender o seguinte, houve um problema. Esse problema não conseguiu ter a atuação devida. O que significa é que houve uma falha. Sim, houve uma falha. Se é A, se é B, ou se é de A mais B, não sei, mas que realmente houve uma falha. Agora, o que representa isso para que não haja na semana que vem? Eu acho que é aí que tem que começar a agir. Não houve momento, acho que até muitas vezes, Chico, é importante a gente até colocar aqui, que muitas vezes a atuação, de uma maneira um pouco mais enérgica, surte um efeito tão negativo que às vezes é até pior. Então, eu acho que a situação pode ser resolvida hoje e atrás de quem é o dono. Ele sabe do decreto, então não era para acontecer, perdeu o controle, então as explicações precisam ser dadas para que se cumpra o que foi estabelecido. Sabe do decreto e se há uma abordagem aí não teria multa, porque seria a primeira abordagem. E o decreto municipal diz na primeira abordagem apenas oriente. Se voltar a descumprir, não foi feita. Vai voltar lá, vai ter que novamente orientar pela segunda vez para talvez na terceira multar. Pois não, Boiara? Chico, só para cumprimentar é o seguinte, nós tivemos aquele caso da festa lá de Furnas, diversas molecadas fazendo aquela uso de drogas e tudo mais, nós registramos isso. No final de semana subsequente, a polícia militar esteve pelo local, diversas viaturas, armou-se uma pegada para ir lá e acabar com isso. Não houve a festa, ninguém apareceu, a polícia militar não retornou para o local no domingo posterior e houve a festa de sexta para sábado. Então é muito mais fácil para os organizadores ficar mudando de local, data e tudo mais do que a polícia adivinhar o que vai acontecer. Não estou defendendo a polícia militar aqui, apesar do que eu costumo fazer isso sim, não nego, mas o negócio é o seguinte, é difícil, primeiro, chegar duas viaturas para abordar uma festa desse porte e segundo, será que no próximo fim de semana vai ter, vamos chamar, eu concordo com o Fernando, vamos organizar a polícia para ficar de semi-prontidão, não sei como isso funciona, mas para ficar esperto com essa situação, para ser acionado e ir até lá com mais viaturas, vamos chamar, se acontecer bem, se não acontecer, a gente vai ter que fazer isso a pandemia inteira, agora, agora o interessante, o povo não tem, o interessante é que outro dia houve uma manifestação lá na região central da cidade com uma faixinha lá fora, Bolsonaro, tinha 25 viatura policial lá, viu, tinha 25, viu, e ontem não podia mandar ninguém para lá, quer dizer, eu estou achando tudo muito estranho isso, eu estou achando tudo muito gozado, tudo muito gozado, agora, automaticamente, alguém teria que ter agido, tem um decreto, o decreto está aí, quem tem que colocar o decreto em ação é realmente as forças organizadas, que a polícia, a guarda municipal, então, agora, como o Fernando bem disse aí, agora, automaticamente, a chácara tem dono, com essas imagens, com o relatório da polícia, porque a polícia deve ter feito alguma anotação, fez ou não fez, Marcelo Bonholli? Fez, fez, duas anotações, então, acabou, agora, como vai acontecer, é que a pessoa será multada, porque ela infringiu o decreto, não, por enquanto, é uma orientação, primeira situação, orienta, na segunda, o decreto diz, vamos ver o que vai acontecer, o decreto diz isso, discutimos na semana passada, você quer de todas as formas, você e eles, querem de toda uma forma, arrumar um jeito de, se eu esqueceu da discussão, que tivemos aqui, sobre o decreto, na semana passada, o Ari até participou do debate, primeira abordagem, orientação, segunda abordagem, aí sim, tem a multa, está no decreto, agora, então, está no decreto, agora, a multa vai acontecer, agora, se tiver, outra aglomeração, como essa, porque, o decreto, o decreto, está feito, agora, eu creio que, numa situação como essa, foi feito aquilo, que tem que ser feito, agora, qual que é, a responsabilidade, daqueles, que tem a obrigação, de colocar, o decreto, em ordem, automaticamente, a polícia, a polícia fez o seu trabalho, ele insiste que é a polícia, primeira coisa, a polícia, agora, qual que você gostaria, que fosse o decreto, que chegasse dando porrada, ele acabasse com a festa, eu gostaria, e vou repetir, o que eu disse, na semana passada, que numa situação como essa, fosse multado, na primeira vez, porque ninguém, desconhece o decreto, não dá para dizer, que está permitido, a aglomeração, eu não sabia, que não poderia fazer, a aglomeração, aí você chega, num local como esse, tem 400, 500 pessoas, ah, nós não podemos, multar, só orientar, porque o decreto, não permite multar, você acha que está certo, Madalena? Dali, se a gente pegar 2%, das pessoas, está certíssimo, aí as pessoas, que podem ter saído dali, contaminadas, não existe na nossa lei, sumariedade em nada, rapaz, você tem que, automaticamente, mas você não foi favorável, ser sumário, e abordar a mulher, derrubar no chão, numa praça, pisar em cima, e levar para a delegacia? Agora, foi feito exatamente, o que tinha que ser feito, pois é, porque não coloca o decreto, multando numa situação, como essa, sumariamente, uma pessoa, parar na praça, e não está proibido, a aglomeração, Madalena, porque não pode multar, na primeira, porque não altera, repito, frágil, porque Araraquara, está tendo sucesso, no combate, é isso que vocês estão, aí enojados, vocês estão, olha, é uma questão, pelo amor de Deus, que vocês colocam aí, então é nojento, você acha que o dono, dessa chácara, não sabia, que não pode fazer aglomeração? Agora ele vai ser, automaticamente, autuado, e com certeza, automaticamente não, porque o decreto, não permite, Madalena, numa segunda abordagem, a não ser que ela, vá descumprir o decreto, vamos ver, nesse caso aí, permita, permita numa primeira abordagem, Cadê o decreto? Fernanda, está na sua mão o decreto aí? Não, eu não tenho aqui, mas a gente sabe que existe, todo um trâmite, a abordagem, ela tem aí, uma série de passos. Foi dito na semana passada aqui, a primeira abordagem, não pode multar, é orientação. Agora, o que é impressionante, a gente tem que ter, uma força tarefa, imagina, dedicar quatro viaturas, da polícia militar, quatro viaturas da guarda, cinco fiscais, para quem está, desrespeitando, a situação de pandemia, Madalena, por conta de um irresponsável, que fez uma festa, a gente está tendo, toda essa discussão, jogando na prefeitura, jogando em cima da polícia, a responsabilidade, que é do cidadão, cidadão que tem que cuidar, da saúde do próximo, e que não está acontecendo. Final de semana que vem, vamos ter outra festa, em uma chácara, em qualquer lugar, e aí a gente vai ter que disponibilizar, todo o aparato do Estado, para coibir responsáveis. Ari, é exatamente isso, que a gente tocou no ponto agora, nós temos que, temos que defender, a população dela mesma, nós temos que brigar, com a polícia, com a guarda municipal, com tudo mais, porque existem irresponsáveis, não é o cara que organizou, o cara que organizou, poderia organizar uma festa, e não aparecer ninguém, mas não, aparece 500 pessoas, então nós temos uma leva, de irresponsáveis, que não estão preocupados, nem um pouco, com a situação, da pandemia, que se apresenta, muito menos, da segunda onda, que vem se apresentando, em vários países da Europa, chega a pouco, nos Estados Unidos, e daqui a pouco, vai chegar aqui, na nossa cola, e eu quero ver, o que esse povo vai fazer. E aí, Obrigado.